Música 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 Oi Cara de boi Estou aqui, ó O jean, o cabelo está o jean, a cara está o jean E tudo sem maquiagem Mas hoje eu preciso ficar diva Hoje eu vou sair pra tirar algumas fotos E eu quero trazer vocês pra ver como é que é esse dia comigo E mostrar também como eu faço a minha maquiagem para dia de fotos Eu sei o que você está se perguntando, minha cara E se eu não saio pra tirar foto, o que eu faço? Tiro várias fotos com roupas diferentes A minha maquiagem tem que ser uma maquiagem muito coringa Tem que ser uma maquiagem que combine com qualquer roupa Qualquer ocasião Se você quiser reproduzir na casa de vocês a maquiagem que eu vou mostrar aqui Você pode ser Imagina eu fazer uma maquiagem azul Próximo mês inteirinho eu só aparecer com maquiagem azul no Instagram Que coisa linda não seria, né? Se você acabou de chegar aqui, se inscreve no canal E a propósito, gente Na maquiagem de hoje eu vou usar muita maquiagem caseira, tá? Só pra acostar Então vamos para a maquiagem Não tem vinheta, então tomamos, né? Vou começar passando corretivo esverdeado Pra quem não tem em casa, eu ensinei a fazer Então assistam os kits de maquiagem Eu vou aplicando tudo isso aqui Só nesses pontinhos vermelhinhos de espinha De marca de espinha e etc Pra deixar minha pele homogênea Isso é muito importante pra foto Na verdade a gente quer ter pele homogênea sempre, né? Vou passar um primer O primer que eu tô usando é esse aqui Opa! É esse aqui Da Toque de Natureza Ele é bem baratinho E ele sai assim, ó E sim, eu faço por cima do corretivo mesmo Só que nessa parte eu faço com cuidado Eu dou umas batidinhas Vou passar a base Tô usando essa aqui, ó Fit Me Da Maybelline Ela é muito boa Você consegue construir camadas E ela não tem aquela impressão Que você tá usando um quilo de maquiagem O que é importante na foto Porque na foto a gente quer parecer perfeita De ver maravilhosa Não que a gente tenha um quilo de maquiagem, entendeu? O único problema É que essa base aqui Ela é um pouco mais escura que a minha pele Por mais que ela seja A mais clara que eu encontrei na farmácia O que eu posso fazer, gente? Vocês acham que eu melhoro na câmera aí Me ver branco palmito? Vocês acham que eu sou branco palmito Só porque... Por causa da configuração da câmera Porque eu passei a base errada Não, gente Eu passo a base mais escura que a minha pele Mesmo assim eu continuo branco palmito Não sei o que fazer Ir pra praia, talvez? Hum, pode ser Colocar as gotinhas aqui Rapido Uma maquiagem prática Porque é uma maquiagem que vocês podem usar no dia a dia de vocês Não é mesmo? É mesmo Então, olha só, viram? É a mais escura que a minha pele O que fazer? O que eu faço daí? Que eu pego uma base um pouco mais clara com a minha pele E aplico também, ó Coloco pipipi Pipipipi Mas que eu tô usando a da Mary Kay A Ivory 7 Então ela é mais rosada Ela dá uma quebrada Porque essa base da Fit Me que eu peguei é muito amarelada É claro que isso no meu caso, entendeu? Você, 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 a pessoinha Você pode ir lá na farmácia, fazer o teste E encontrar a base que mais combina com você A maneira de tu ver isso é no rosto Ela tem que ficar da mesma cor do pescoço, entendeu? Que você fica errada Então, eu tô aqui no pescoço, tá mais Mas com você, eu tenho que ficar da mesma cor Então só pra garantir, eu vou passar no pescoço Sabe da música? Então, depois eu gosto de usar um duo fiber também Por cima pra ele dar uma toalhada melhor Eu achei também que o pincel de escovinha Ele dá uma transferida, entendeu? Ele tira um pouco da base O ideal mesmo, que eu mais gostei até hoje Foi aquela esponjinha de silicone Que eu mostrei pra vocês como fazer no kit de maquiagem Só que tem que fazer outra Porque eu perdi Eu usei o negócio por uma semana e perdi E era maravilhoso Mas tudo bem, tudo bem Agora eu vou criar coragem de fazer outra Normalmente agora eu iria pro corretivo Mas cada vez que eu me maquiei Eu vou trocando a ordem das coisas Que eu falo, não, é melhor começar por aqui, é melhor começar por ali E hoje eu vou começar pela sobrancelha Eu encontrei esse lápis aqui Que eu até nem usava pra nada Tanto que eu arranquei metade dele Pra fazer um kit de maquiagem Eu pensei que a gente me matasse Porque eu passei ele Ele tem um glitterzinho Eu acho que ele nem é pra sobrancelha, na verdade Ele é pros olhos Mas ele tem uma cor maravilhosa Que eu ganhei de brinde na loja Sei lá Eu sei que eu não comprei isso aqui não E eu achei que ele é bem mais rápido Bem mais prático de passar Eu só venho aqui, ó Fifi, fifi, fido Nossa, vocês tão vendo que eu não tô nem me preocupando muito com a precisão do negócio Porque depois eu vou vir contornando E vai ficar tudo lindo Só tenho que preencher mesmo Ele tá meio sem ponta Se tivesse com ponta seria melhor Teria ponta, né? Mas não tem ponta Ó, eu começo a desenhar aqui embaixo certinho E venho fazendo essa linha aqui, ó Tenho que fazer minha sobrancelha a propósito Mas não será hoje Porque na foto nem aparece direito Aparece Mas não aparece direito Tá bom Continua Eu fiz toda essa voltinha aqui debaixo Eu gosto de deixar a minha sobrancelha bem arqueada E bem compridinha, assim, sabe? Então eu sempre faço um risquinho a mais, assim Pra ficar um maiorzinho Aí, a parte de cima eu não vou começar daqui, ó E vir pra cá Eu geralmente eu começo Eu dou um dedo de distância Eu coloco o dedinho aqui E aí que eu começo a fazer Esse meu lápis sem ponta tá, ó Uma maravilha Faço até em cima E aí eu desço finalizando ele aqui Não tem problema se ficar borradinho, não Tudo bom? Pego um desses pentezinhos pra sobrancelha E venho penteando Deixando bem misturadinho a cor, ó Eu começo passando aqui embaixo, ó Bem retinho, ó Eu a primeira posição do meu pincel Pra ficar bem preciso E... Bem tchuk E depois eu venho espalhadinho Agora sim vou passar o corretivo no resto do rosto Também usando minha palitinha chinesa Como esse corretivo do AliExpress e qualquer outro corretivo eles são meio molhados E eu vou ficar o dia inteiro com a mesma maquiagem Eu recomendo muito pra vocês colocarem alguma coisa por cima Pode ser maisena É o que eu mais gosto de usar Só que eu não trouxe aqui, eu acho Eu não trouxe Mas não deixa branco Eu conheço muitos outros pós-translúcidos que deixam branco E eu vou usar esse aqui que eu gosto muito Que é esse da Vult Que é um pó fixador pra maquiagem artística Eu pego ele aqui, solto e ele vai sair um monte de pozinho branco E aí eu venho com um pozinho desse Pego bastante pó assim, sem dó nem piedade E venho passando aqui embaixo do olho As vezes eu sei que eu não vou escurecer essa parte Porque ela vai continuar clara E ele vai tirar toda a umidade, toda a oleosidade E vai demorar muito mais pra começar a dar brilho Pra começar a ficar oleosa Pra começar a craquelar nessa parte das olheiras, né Então eu recomendo super Eu não vivo sem isso, sério Sem isso aqui, em duas horas minha maquiagem já tá um cocô Pra fazer o contorno eu vou usar esse pó aqui Que eu acabei de quebrar Pó para contorno que eu ensinei a fazer No último vídeo de kit de maquiagem A propósito, tá? Então se você quer aprender a fazer, vai lá Ele é maravilhoso e entrou na minha listinha de favoritos Vou passar um blushzinho Pra deixar minha pele mais saudável Aquela coisa mais verãozinho Como eu vou tirar fotos durante o dia Tem que ficar fofinho e bonitinho E pra passar o blush certinho Eu faço assim, ó Sorrisinho E... E... Vem da mochichinha aqui, ó Nessa coisinha que foi saltada aqui, ó Você pega e... E circula, entendeu? Ó, você vem trazendo Aí sim você traz pra cá Só o excessinho Cuidado pra não subir muito Senão daqui a pouco você tá vermelho até aqui, ó Vai fazendo aos pouquinhos Circula Passei o pincel no pó errado, meu Deus Se você vai ficar o dia inteiro com o blush É bom você passar uma quantidade maior Claro que você não vai se dar uma chinelada na cara Mas mesmo que você olhe e fale assim Não, tá um pouco mais vermelho do que o normal Tudo bem Porque ele vai sair Quando você chegar à noite você vai estar pálida Então, passa um pouquinho a mais Pro olho eu vou fazer um marronzinho básico E um delineado básico também Vou pegar essa minha sombrinha aqui da Mary Kay Que é a Cinnabar Que é a minha sombra preferida do universo inteiro Se você quer ter uma única sombra que te sirva É essa aqui Um pincelzinho gordinho redondo Tô pegando um pouquinho Tiro o excesso na mão Você vê mais ou menos como é que tá Porque essa parte não pode ter muito pó no olho Porque nós vamos fazer só uma marcaçãozinha assim, ó Só pra dar uma escurecida e não ficar aquela coisa pálida Ó, eu venho aqui no cantinho do olho Tiro qualquer marca de base E venho, começo no cantinho redondinho Ó, e venho trazendo para o centro Você pode pegar o mesmo pincel Pegar um pouco mais a mesma sombra Só que agora você não vai fazer um movimento tão grande Você vai vir aqui só no cantinho, ó Só aqui no cantinho E vai dar uma reforçada aqui, ó Pega o pincelzinho menorzinho, mais fino E vou passar aqui embaixo, ó DELINEADOR Minha parte preferida Essa parte você não precisa fazer Se você não tem costume de usar delineador Eu acho bem legal a sua maquiagem assim Você só passa uma máscara de cílios bem power Um batom e pronto Tá aquela coisa natural Eu sou diva cordeia assim Sou maravilhosa Só que eu não vivo sem delineador Entendeu? Eu não vivo É a minha marca registrada, entendeu? Esse delineador que eu tô usando aqui É da Revlon Ele é em gel O que eu não gosto dele É que ele não desliza nos cílios Ele não rende, entendeu? Você molha o pincelzinho no delineador Passa ali Dá pra você passar por 2 centímetros Você tem que molhar de novo Pra fazer algo bem pretinho Ele não é um delineador Que eu considero fácil de passar Já tive outros que foram melhores Que ia como uma luva Só que por outro lado Ele dura muito mais Ele não fica borrando E hoje é bem o que eu preciso Algo que dure até o final das minhas fotos Pelo amor de Deus Bom, a maquiagem tá praticamente pronta Agora eu só vou passar um batom E um rímel, claro, né? Porque os cílios são maravilhosos Só não vou colocar cílios postiços Porque eu não lembrei de comprar Mas assim, pra maquiagem também não ficar a mesma coisa O cabelo eu vou deixar liso assim mesmo Eu ia cachear, mas eu já tô atrasada Fica pra próxima, né? Mas tudo bem? É bom que vocês também não enjoam de mim Em um mês com foto do cabelo cachado E como eu vou tirar vários looks hoje Três Eu vou levar algumas coisinhas Vou levar alguns batons de cor diferente Vou levar um glitter Vou levar outras cores de sombra E aí eu faço um look E dou uma leve mudada assim Porque o básico tá montado aqui Essa aqui é uma base Enfim, vou inventando moda Pra cada um ficar um pouquinho diferente Vou pegar o meu Farsali caseiro E vou passar na boca Oito, oito Não caia! Vou ficar assim por enquanto E é claro, vou pegar um pincel desses gordos E tirar o excesso do pó Que tava aqui até agora Vou hidratando a boca Chegando lá eu passo o batom Aqui no caso qualquer batom combina com essa maquiagem E vou passar na minha máscara de cílios Tadã! Agora eu vou lá escolher os looks Vamos nessa! E agora ela vai me ajudar a montar os looks pras fotos E aí a gente começa a provar os looks E ela diz Esse ficou bom? Esse não ficou bom? Esse definitivamente não tá bom Esse sim! Esse eu gostei! Vamos fotografar esse E com os looks todos montados Eu separo eles em sacolinhas prontas Com sapato Com acessório Com tudo mais E coloco na minha malinha Que eu vou levar pra tirar as fotos Chegando lá O negócio é bem louco mesmo A gente se maquia no carro Usa o espelho do retrovisor Olha, super diva Super glamourosa E começa a sessão de fotos A sessão de fotos É aquela coisa mais maravilhosa, né? A gente fica com cara de diva Cara de tacho Tentando fazer cara de seduzência Pra câmera Só que não rola muito não, né? E mais chique, né? Que a Rafa me ajuda em tudo, né? Até montar o look Até ficar com o lacinho Bem arrumadinho Eu fiquei ali, né? Me achando A última bolacha do pacote Eu tenho que admitir E aí a gente vai tirando as fotos Maravilhosas Divas E pra trocar roupa É esse bambolê aí, ó A gente entra dentro do carro Lá no fundo do carro Entra dentro do bambolê E troca de roupa Na loucura Loucura mesmo E assim que é o meu dia de fotos E aí? Gostou do meu dia de fotos? Quer ver as fotos que a gente tirou? Me segue no Instagram! Música 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 Música